Olá galera, aqui é o Thiago, a gente vai continuar da união de paró aqui em Plante vs Zombies A gente tá na fase 2, a gente vai jogar 12, 13, 14 e 15 Em 4 vídeos, gente, eu tô pertinho da metade do capítulo, seria em 6 vídeos, tá? Muito mais rápido, a gente tá indo a um vídeo, esse vídeozinho aqui, quase 16 minutos Produza pelo menos 5.000 só aí Nossa Senhora! Nossa, gente, de novo, de novo É difícil Tá, deixa eu ver, acho que não sei o que eu posso pegar, hein É, eu vou pegar ele, o filmeiro aí, vou pegar o bichinho, vou pegar ele, ele Pegar a menta de cor, a perfuramenta Peguei a perfuramenta agora, hein Ih, agora eu também vou pegar a... Ah, vim daí como sabia, né É difícil, ó Então, bora galera Tá, voltei galera Se eu levar o tempo Se começar a vim de ataca, a perfuramenta, a taca é Matando, facilidade total, fácil A gente não aguenta Ai, vim daí Ai, vim daí Ai, vim daí Ah é, agora eu preciso ele ver, ó Oh, que trai, então vamos pegar ele pro trai Tem até isso aqui no vídeo Voltei galera O furamento Tá difícil pra caralho isso aqui Mas eu tô pegando o controle já Tô pegando o controle O furamento é meio difícil de usar Quantos? Grande final Três horas você faz ganha O furamento, ataque o tronco Pô, 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 pô Morreu E vencemos Quê? Galera, finalmente Depois de três tentativas A gente conseguiu Demorou dessa Voltei galera Vamos pra fase número de número 13 Bem difícil Eita Deu pra ver o que é que é que é ali, né? Deu ansia? Opa Não me, 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 não Agora que tem nada aqui Eu já passo a linha aí Ufa Tá, voltei galera Matamos aqui a planta Que é de hoje em dia Estamos quase com 100 mil moedas Meu Deus Muita coisa Bora pra fase de número 14 Sobreviveu o ataque dos hibis Começou a me sentar Ah, beleza, muito difícil É muito difícil Logo o ataque Oh, oh não Três plantas Imagina se tiver o bicho lá do coisa Ah não, vou perder Três plantas Eu ainda nem consegui Oxi Tem que usar a goialaba Bem difícil, né Galera Ah, vem Vamos Só todos Batei Parte cabeça Muito Ah, viu Eu disse Se tivesse um bicho Um chapéu Aí não ia dar Ah, ele tá aqui errado Ele dá pra deixar melhor Ele Dá pra deixar melhor Ou tá aqui errado Vamos Matou Oxi, bichinho emotivo Vai tá me sim Oxi, coitado do bichinho em cima Matou Momente O bichinho já perdeu o bracinho para deixar seguro. Já morreu. Ah, é? Nem vi. Ai, está ali. E ganhamos. Finalmente ganhamos a fase número 14. Só a fase número 12 mesmo, logo a primeira fase do jogo vai ser a mais difícil. Vamos lá. Estamos quase gerando esse mundo já. Acho que a gente vai ficar só em 8 episódios aqui no segundo porquê. Lembrando, a gente está jogando fases com mais tempo agora. 15 minutos aqui. E vamos começar. Para fazer aqui é bem mais fácil. Ou não também. A gente não é muito bom nesse negócio não. Um pouquinho. Pode ser assim. Pode ser. E a taxaplanta. E a matei. Eita, logo tu vai fazer isso? Olha, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Olha isso aqui. Olha o dia. Eu vou fazer isso aqui. Bateu, finalmente. Nem vi. Nem vi. Vai, taca. Ganhamos. E galera, vamos ter que jogar fase número 16. O vídeo tá muito curto. Vamos ter que jogar. Cinco fases em um vídeo. Ai, vai, começa a falar. Eu não quero saber. Isso aí não deve ser muita coisa. Agora, 16 é a fase mais difícil, né? Por enquanto. Vieram aqui atrás de... Aqui atrás de Aventura É. Infelizmente, para vocês, os devoros e os carregadores vão arruinar o seu dia. Eles carregam os zumbinhos, zumbinhos. Preparem-se para se tornar história antiga. Queria que alguém me carregasse por aí, dentro de uma casinha. Eu desejo muitas coisas. Essa não é uma delas. E agora eles vão matar sem nenhum cortador. Tá. Não é tão difícil não, galera. Vou perder na hora. Vou perder agora. Já tô perdendo. Ah, porque também. Ah, já vou começar perdendo. Eita! Já tô perdendo. Eita! Ah, aqui existe a paciência. Eita Mas tô jogando Mas tô Meu Deus do céu Tá levando na cara Morreu Ai não veio Voltei galera E o filho morre Tá velho Olha isso Ataque esse bicho Meu Deus Oxe É uma fileira Voltei galera Matamos dois E ganhamos A fase de número Diversão Sem moedas Como são Alcar sei lá o que Minha artinha normalzinha Minha artinha normalzinha Minha artinha normalzinha E passamos agora Tá bem mais difícil Daqui pra frente É só dificuldade Tá galera Daqui pra frente Só vai ser Só vai ser dificuldade Eita Travou Mas travou E aí A gente desenvolveu A gente desenvolveu Aqui no fim E eu acho que não tem mais nada Pra eu fazer não Tinha dois Mas eu vou Então galera Esse foi o vídeo Que nós estamos mostrando No próximo vídeo A gente joga 17, 18, 19 E se der tempo A gente joga A 20 Então galera Esse foi o vídeo Que nós estamos mostrando Se inscreve no canal Pra gente bater Mil inscritos E Fui galera